Deixa eu ver, botar a senha, eu já falei U, nem sei se é U ou A Tá porra, muito né mano? O Darling dos Santos Hoje acordei e não achei o céu, tão lindo Na minha porta não está escrito mais bem-vindo Mais uma noite em claro eu passei Porque da última vez com os teus lábios eu sonhei Continua, cante Que da hora, mano Foi engraçado, velho Cara, essa porra dessa letra é minha Caraca, sério? É minha, essa é a primeira letra que eu fiz na minha vida Que porra O que é esse cara? Darling dos Santos Tá porra O que é esse cara, mano? Sabe com quem eu fiz essa música? Com o Harrison Lembra, Lucão? Deve ser o Tavoguzo Esse parça é do Líbano então, Lucão Esse cara é do Líbano Não, juro por Deus Essa é a primeira letra que eu fiz na minha vida, assim O Harrison Tanto que é uma letra que era um violão Por isso que é românticozinho Não, porque o Harrison ele é melódico, né mano? A gente era uma dupla assim De certa ocasião Isso, de certa ocasião O nome do grupo do cante era de certa ocasião Não, não era acústico Mas era um violão e voz De certa ocasião é um nome de tipo classe A É, de certa ocasião é de A Do grupo do Orochi que fez sucesso Modéstia a parte Modéstia a parte É tipo esses nomes assim, né mano? E aí o que aconteceu? Tava aprendendo a escrever e tudo mais E aí ele me apresentava umas músicas tipo assim Era rap, mas era uma parada mais melódica Era mais romântica Então foi a primeira coisa que eu fiz, mano Primeira letra Tanto que tinha várias folhas A música tem sei lá uns seis minutos, sete Tem uns sete minutos de música Tá ligado? Acabou Eu juro, mano Eu juro Tipo assim, ó A gente bolou uma história De um cara e uma mina E no final a mina tinha um Um problema lá E ela morre no final da letra Caraca, velho Culpa das estrelas Tipo isso, mano Tipo isso, mano Foi a primeira vez que eu fiz uns versos Nem rimava Sabia nem rimar ainda Então, mano, mas na moral Às vezes esse cara Tava lá Um parceiro seu, mano Ah, é? Não, então Porque a gente postou no Facebook, mano E bombou, mano Na época Caraca, esse Facebook bombava, né? Eu nem fã raiz Eu posto que é mente Eu fã semente Mano, que brisa, hein? O cara não chega nesse raiz É fã semente Esse, mano, foi Ele foi longe, mano Pra você ter uma ideia, mano Na hora que começou a falar Eu fiquei pensando Mano, caralho Eu conheço essa porra De algum lugar, mano Eu conheço essa porra Eu conheço essa porra Obrigado.